Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou plantar uns cactos aqui nesse vaso, eu quero mostrar para vocês como eu vou fazer todo o processo, esse vaso aqui é um vaso de cimento, bem simples, ele não está pintado, é só cimento mesmo, os cactos que eu vou plantar aqui é os dois Mickey, esse daqui que é variegata, eu já mostrei para vocês aí, esses dois grandes aqui que eu tenho, esses aqui com branquinho, esse aqui que eu acredito que é o amendoim também e mais esses daqui ó, que eu já tinha nesse vazio e aí ainda depois que eu terminar essa plantação aqui, aí eu vou usar esse vazio para plantar as minhas rosas do deserto, então vocês acompanhem até o final, porque no final eu vou mostrar plantando elas aqui também, tá? Então, tudo isso daqui eu quero tentar colocar nesse vaso aqui. Eu vou mostrar para vocês a medida que tem esse vaso, tá? Para vocês terem um pouco de noção aí do tamanho. A parte interna dele tem 31,5 cm e ele tem 11 cm de altura, tá? E a parte externa tem 35 cm. Então gente, a primeira coisa que eu vou fazer, ele tem uns furos, ó, vocês já viram aí, né? Tem alguns furos aqui no fundo, é uns furos grandes, então eu vou colocar aqui duas telinhas, porque essa telinha ela não é muito fechadinha, ó, tá? Então eu vou colocar duas assim, atravessadas, ó, uma assim e outra assim, para ficar bem fechadinho aqui, né? E para não passar a terra para baixo. Eu vou tirar esse vaso daqui e vou desplantar os cactos para depois plantar aqui, tá? Então eu vou tirar daqui, vou pegar minha bandeja e vou colocar os cactos aqui. Espero que vocês consigam ver tudo direitinho aí. Então esse daqui eu vou só retirar esses que são do Mickey. Dá para não apertar eles, né, gente? A gente pega bem com delicadeza aqui para não apertar. Esse aqui também. Tem um filhotinho dele que eu não sei onde é que tá agora. Tá aqui. Bem pequenininho, ó, gente. Ele é bem pequenininho esse filhotinho, mas vamos plantar junto. Esse daqui eu não tenho certeza se eu vou plantar. Ele já tá vindo algumas raízes, ó. Aqui já tem duas raízes novinhas vindo. Então pode ser que eu plante ele junto. Aqui eu vou retirar esses aqui daqui. Aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha gente, então todos esses cactos aqui eu vou colocar no vaso, tá? Vou colocar a bandeja pra cá, ó Pra eu ter espaço aqui pra plantar, tá? Acho que aqui vocês ficam mais pertinhos Então eu coloquei aqui a telinha Eu vou colocar terra Que é o mesmo substrato que eu fiz pra suculentas Então eu vou colocar aqui Vou deixar aí a medida, tá? Pra vocês Não vou colocar até bem em cima Porque aí depois eu vou plantar e preencho no final o restante Se eu precisar mais eu vou colocando aqui O que eu vou fazer aqui agora É colocar adubo Antes de plantar O adubo que eu tô usando É esse aqui Eu sempre mostrei pra vocês O Basacote Plus Dezesseis, oito, doze Mais dois pra seis meses Eu vou deixar o link aí embaixo De onde eu comprei O vendedor, gente Está de férias Já faz um tempo Eu até tô querendo comprar mais Mas como ele tá de férias, né? Eu não tenho o que fazer, tá? Mas eu sei que O dele que eu comprei É certinho, né? É verdadeiro Não machuca as plantas, tá? Bom, gente O que eu vou fazer é assim, ó Que ele venha do mais alto De trás pra frente Então eu vou colocar o mais alto atrás E vou descendo Porque eu quero olhar ele de frente, tá? Eu não preciso olhar de todos os lados Essa bacia aqui vai ficar numa parede Então de frente pra cá Tá? Aqui vai ser a frente Aqui vai ser a parte de trás Então o que eu vou colocar aqui mais atrás Vai ser esse aqui, ó Eu não sei se esse daqui é o Castelo de Fadas Ó Ele tá marrom assim Porque ele ficou no sol, tá, gente? Aí depois eu tirei do sol Pode ver que ele tá começando a ficar verde as pontas Ele não tá voltando na cor Já faz tempo que eu tirei do sol, tá? Ele não tá ficando verde novamente Eu até pensei em separar, né? Aqui as partezinhas dele Mas eu vou deixar assim Porque eu acho que ele tá bem bonito Vou colocar assim Ó, gente Eu vou colocando E vou ajustando aqui o substrato, tá? Pra não precisar enterrar muito, né? Agora eu vou colocar este aqui Vou pegar ele aqui Pode ser que eu coloque uns palitos Pra segurar eles Até a raiz ficar direitinho, tá? Eu vou plantando, gente E vou acelerar o vídeo aí pra vocês Mas vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer, tá? Vou plantando E vou colocando a terra E vou colocar o vídeo E vou colocar o vídeo E vou colocar o vídeo aí 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 Eu ainda vou agora ajustar essa terra e colocar umas pedrinhas pra ficar bonitinho, tá? Então, acompanha aí. Acho que eu vou colocar aqui atrás os pequenininhos, só pra eles ficarem juntos, né? Então, eu vou colocar aqui atrás. Olha, gente, já ficou bem bonito, né? Eu vou tirar uma foto assim e mostro aí pra vocês bem de pertinho, antes de colocar as pedrinhas, tá? Agora, eu vou colocar as pedrinhas. Eu vou colocar esse tipo de pedrinha aqui, ó, que é tipo pedrinha de rio, mas ela é um pouquinho mais rústica, tá? É toda nesse tom, assim, bege, marrom, laranja. Então, eu vou espalhando aqui. Vou começar do meio pra fora, que eu acho que vai ser mais fácil. Vou pôr devagar, né? Mas quero preencher bem. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente, como tá ficando... Eu acho que os cactos estão aparecendo mais, né? Vamos ver como é que vai ficar no final. Aqui agora tem os filhotinhos, aí eu vou cuidar pra não colocar por cima deles, tá? E aí E aí Então, ficou assim, gente, ó Vou mostrar ele aqui Opa, deixa eu levantar esse aqui um pouquinho Tá meio caidinho Agora a gente já usa as pedrinhas, né? Pra deixar no lugar Então, ficou assim, ó, gente Eu vou tirar fotinhos aí bem de pertinho Pra vocês poderem ver Ó Todo preenchido Aqui falta um pouquinho Todo preenchidinho, ó Todo bonitinho Eu gostei bastante Achei que combinou esse cimento com as pedrinhas e os cactos Vou tirar fotos aí pra vocês verem mais de perto E agora na continuação do vídeo, gente Eu vou plantar minhas rosas do deserto Então, acompanhem aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí primeiro as fotos desse vaso, né? Como ficou direitinho E aí eu já mostro as rosas do deserto, tá bom? Porque eu acho que eu vou pegar isso aí E aí E aí Eu vou botar com as rosas do deserto Bom, gente, então eu vou tirar aqui essa terra, né, que ficou aqui nesse vaso. Ó, gente, esse aqui já tinha uma telinha no fundo, aqui tem outros furinhos, ó, então eu vou colocar uma outra tela aqui em cima. Eu abri os outros furinhos, ó, porque eles estavam fechados, né, porque não tinha telinha protegendo, tá? Então, às vezes, não adianta tu ter um monte de furo se tu não vai colocar uma telinha e acaba o próprio substrato trancando ali a passagem. Se vocês ouvirem um barulhinho aí, gente, tá chovendo, é bom porque minhas suculentas já estavam bem secas. E eu tava esperando essa chuvinha pra elas molharem, né. Eu puxei as caixas lá de baixo da bancada pra frente, né, pra pegar uma chuvinha também. Então, eu vou colocar a telinha assim e outra atravessada aqui, como eu falei pra vocês. Eu vou cortar, gente, essas pontas aqui, ó, vou deixar mais arredondado. Se não, depois, quando a gente coloca o substrato, as pontas ficam aparecendo. Ó, gente, ele ficou assim. Agora, eu vou preencher aqui de substrato, não vou preencher até em cima, tá? O mesmo que eu fiz pra suculentas e que eu coloquei também nos cactos. As minhas rosas do deserto são essas aqui. Lembra, eu vou deixar o vídeo aí em cima no card pra vocês verem. Vou deixar também na descrição, tá? Eu tinha minhas últimas quatro rosas do deserto. Essas aqui eu plantei por semente. Eu deixei muito tempo elas dentro de casa, gente, com medo, né, que poderiam queimar na rua e tal. Eu fiz errado, tá, gente? Tu pode plantar essa semente e já deixar do lado de fora da tua casa lá pegando, não o sol direto, tá? Mas claridade, vento, essas coisinhas assim. E eu quis proteger demais e elas não cresceram, gente. Eu vou colocar pra vocês aí quanto tempo tem essas rosas do deserto. Olha o tamanho, gente. Olha a minha mão. Elas têm dois dedos e meio, mais ou menos, de altura, tá? Elas são pequenas, elas não desenvolveram por minha culpa mesmo, tá? Elas estavam bem feinhas e eu coloquei, decidi colocá-la na rua, aquele momento que tu decide, ah, vou largar de mão, vou deixar lá. Decidi fazer isso e aí sim que elas começaram a vir. Elas precisam de sol, de chuva, elas precisam do que qualquer plantinha precisa, tá, gente? Eu vou colocar então aqui um plaza coat. Eu retalhei, tá, gente? Essas rosas do deserto, ó. Pode ver aqui, ó. Tá toda cortada. Ó como ela tá. Tá vindo folha, gente. Olha que linda. E eu vou retirá-la aqui pra mostrar pra vocês. Vou forçar. Olha, gente, como ela tá. Toda cortada, ó. E tá vindo folhinha. Então, ela tá bem, tá, gente? Eu vou plantar aqui. Só a pontinha de baixo, só a raizinha, porque eu vou colocar um pouco mais de substrato aqui. Essa outra eu cortei também, tá? Até vou puxar aqui que eu acho que elas estão boas de sair. Olha, gente, como ela ficou. Ela tá brilhosa, sim, porque eu passei cola, tá? Todo lugar que eu cortei, olha, eu passei cola pra não dar fungo, essas coisas, né? Aqui, essas folhinhas eu tinha deixado, tá? Secaram. Até eu poderia tirar agora, né? Pra não ficar forçando ela. Mas aqui, ó, tem folhinhas bem verdinhas, bonitinhas, ó. Então, ela vai vir pra frente, essa plantinha. Vou retirar aqui as folhinhas feias. Das quatro que eu fiz esses cortes, né? Duas não sobreviveram, tá? Mas as duas já eram as piores, né? Que estavam mole já o corpinho. Não era mais assim durinho, tá? Essas aqui são durinhas ainda o corpo. Mas aquelas lá eram mole demais já. Vou colocá-la aqui. E agora vou colocar um pouco mais de substrato. E pode ser que eu precise puxá-las pra cima um pouquinho, tá? Ó, vou puxar um pouquinho aqui pra cima. A outra também, que tá muito enterrada, né? A gente não enterra esse corpinho aqui. A gente enterra só a parte da raiz mesmo, tá? Quando molhar, ele ainda vai baixar um pouquinho. Então, vou deixar assim. E aqui também já fica como atualização pra vocês, tá, gente? Sobre aquele vídeo, né? Das rosas do deserto. Que sobrou essas duas. E elas estão assim. Estão bem. Aqui também tá vindo folhinha nova. Vou tirar essas aqui que tá secas. Tá vindo folhas novas. Estão bem bonitas. Olha, gente. Vou tirar umas fotinhos aqui pra colocar aí pra vocês. A gente também quer falar pra vocês que eu vou deixar os links aí das minhas lojinhas, tá? Aí embaixo na descrição. Do meu WhatsApp também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no catálogo que eu tenho de vendas de suculentas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!